Ô, o Bebezinho me contou que você é o cara que mais história prévia, mas também que mais enrola pra lançar música. Metidi, culpa do Metidi, culpa do Metidi. Pronto, falei. Pronto, falei. Já tô te impressionando. Vou jogar a culpa pro Metidi, viado. Aí, Metidi, é você, tio. Não vem, não. Ao mesmo tempo que ele é o cara que... Eu acho que ele fala assim... É, foi só prévia, falei isso, rapaziada. O viado, mas é muito bom, porque ao mesmo tempo que ele vai fazer um show e eu tenho certeza que todo mundo já sabe cantar as prévia porque estourou lá na prévia. Pior que sabe, viado. Então, eu tô falando. Lá no Rio, eu colei lá no Rio, viado. Ô, tem uma ali. Deixa eu soltar uma aí, viado. Essa aqui, viado, essa aqui tá quase um milhão já e não é prévia, viado, lá no Insta. Aqui todo mundo tá mais querendo, viado, essa aqui. Coloca o nome dela antes de você soltar. Astro. Ah, você falou, bebezinho. Põe essa aqui lá pros caras escutarem. Ô, só quero avisar antes, antes de eu falar o quão foda isso está já falando, por favor, vocês não dão strike na gente, tá bom, Gris? Já libera lá que o Papo Mil Grau pode postar, por favor. Isso não saiu em nenhum lugar? Não saiu em nenhum lugar. Só tem uma prévia de tipo assim, os caras repetiu 15 segundos o que nós soltou no Insta e tá 700 mil no Insta. 700 mil, cara. Alô sobre funk, a hora que vocês postarem, vocês só marcam o Papo Mil Grau, por favor. Nossa. A cada vez... Só o arrobinho aí. Só o arrobinho. Mano animal, velho. Guiado. Com o beatzinho. Mas essa tá pronta? Tá pronta, viado. E aí só tão planejando certinho, questão de lançamento. Tão planejando foda, fazendo o clipão que aí pra surpreender todo mundo aí. Não gravou ainda o clipe? Ainda não, mano. É que nós tá tipo assim, só no planejamento e colocando tudo pro papel, tá ligado? Foda. Colocando tudo pro papel pra fazer o bagulho da hora pro povo aí, só que o povo tá como? Quase fazendo nós soltar já, nós tá pensando em soltar o áudio essa semana já, porque nós soltou lá no Insta lá. Ainda vai soltar assim. Soltar no banner, fodeu, viado. Ainda vai soltar no banner. Fodeu. Vai que bate uns... Vai que bate. Qualquer 50 milhões. O Story bateu 700 mil. Viado, mas qual que é a sensação? Sem querer pá mesmo, tipo assim, você saber que você solta uma prévia, a galera tá lá expondo igual um doido. Isso é louco, o bagulho é surreal, viado. Então, porque eu vi no seu Story, se você postou um belga assim, ah, por que que você não posta muita coisa? Não foi que você brincou? Tipo, ah, se eu postar, você se apaixona. Não, as meninas perguntam, as meninas perguntam, por que você não posta tanta foto pra gente ver? Eu falei, mano, se eu postar foto todo dia, fodeu, mano. Mas eu acho que é aí que tá a sua magia, mano. Pode liberar tudo ali, né? Você vai, mano, pequenas doses. Mano, eu acho que eu tava vendo até uma frase esses dias, é tipo assim, você em silêncio surpreende demais, tá ligado? Tipo assim... Eu tenho que parar de ser idiota. Não é aquela pessoa que, tipo assim, quando você vê... Qual mina te chama atenção? Aquela que você vê no rolê e vem atirar a dona? Ou aquela que tá sempre metendo... Nem liga pra você. Preciso responder? Pelo menos eu, é aquela que nem liga pra mim e já falo, carai, filha da puta. Por que que essa mina tem? Tu todas quer eu, menos ela? Eu quero ela. A mina que já vem falando pra mim assim, me dá um beijo. Eu falo, não, calma, só um pouquinho. Só tô vendo os negócios rapidinho. Só deixa eu analisar aqui. Como é que eu falei da outra vez? Eu falei, mano, só tô comendo um frango aqui rapidão. Já falo isso. Juro, os caras pesaram. Mas pior que é isso mesmo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.